Olá, estamos aqui agora para falar sobre hábito de leitura. Embora a gente esteja gravando um vídeo para falar sobre leitura, é bastante apropriado. Muita gente quer ter o hábito de ler muito, ler muitos livros, e muitas vezes começa da forma errada. Vamos pegar um exemplo bom. Tem um livro popular no momento chamado Uma Breve História da Humanidade de Val Noir, Sapiens. Esse livro aqui. Esse livro aqui é extenso. Ele tem mais de 400 páginas, 400 e poucas páginas. É um livro que empolgou muita gente. Certamente muita gente comprou o livro, leu algumas páginas do começo e parou. Não por incompetência, não por qualquer tipo de sentimento ruim, tipo sou incapaz ou algo do gênero, não. Mas porque não conseguiu avançar. E por que isso não aconteceu? Não é apenas uma questão de conteúdo. Contudo, ele tem sua densidade, sim. E havia um interesse, uma motivação pessoal da pessoa. Perfeito. Porém, o livro é extenso. Então, a pessoa parou. Esse mesmo fenômeno ocorre quando pessoas chegam numa academia querendo erguer muitos pesos, ou um volume muito grande de quilos logo no começo. Não vai dar certo. Ele vai ter que começar devagar, erguendo poucos quilos, ao longo de tempo, e se exercitando, criando músculos, massa muscular para isso. E aí, ele vai se tornando cada vez mais apto a erguer cada vez mais peso. O mesmo ocorre com a leitura, com livros. À medida que você lê livros menores, você vai se tornando cada vez mais apto, com mais habilidade, para ler livros cada vez mais extensos. Vamos dar dois exemplos aqui. Um livro menor, que, na breve história da humanidade, é O Cérebro e o Corpo no Aprendizado. É um livro de 170 páginas. Temos um outro aqui, menor ainda, com a psicologia, uma breve introdução à ciência da consciência. É um livro menor, de 50 e poucas páginas. Então, o que nós temos aqui são três livros com densidades diferentes. Embora as densidades e conteúdos sejam diferentes, nós estamos avaliando isso, eles têm densidades de extensão diferentes. Se você não tem o hábito de leitura e quer criar o hábito a ler grandes quantidades, você tem que começar com livros pequenos, desse tipo aqui, de assuntos que sejam do seu interesse. Então, leia livros que você consome rapidamente, para você criar entre os seus neurônios, entre as conexões dos seus neurônios, a fluência necessária para que isso ocorra. O seu cérebro funciona da mesma forma que os seus músculos funcionam. Eles precisam ser exercitados em questões muito específicas, para que tenha aquela fluência que você tem quando você é um frequentador de academia, ou você é um autofilista, enfim, você tem esse tipo de habilidade. Quando você partir de livros menores para livros medianos, você vai consumindo os medianos. Então, você chega nos livros mais grossos, mais pesados, mais densos, enfim, que sejam como você quiser classificar esses livros. Mas o ponto que eu estou botando é, o cérebro, a massa cerebral funciona da mesma forma que a massa muscular. Você precisa que os seus neurônios, que as conexões neurais do seu sistema nervoso, criem o hábito de leitura, e ele vai ser criado como livros pequenos, leituras mais rápidas, e à medida que você for se acostumando com as leituras mais rápidas, você vai passando para leituras intermediárias mais extensas, e aí cada vez mais extensas, até chegar em livros bem mais extensos. Esse é o segredo de criar o hábito da leitura. Pense no cérebro como um sistema muscular. A conexão é exatamente a mesma. Legenda Adriana Zanotto